E uma reunião aconteceu no Condema nessa terça-feira e tratou de um assunto muito importante para a população e para a cidade aqui de Rolândia, a questão do abastecimento de água. Devido às chuvas, a gente tem acompanhado que cada vez que acontece uma chuva muito grande aqui em Rolândia, a população fica sem abastecimento. E preocupados com essa situação, o pessoal do Condema se reuniu. Hoje nós vamos conversar com a Cristina para saber o que foi discutido e quais os pontos que foram citados ali nessa reunião. A Sanepar, então, junto com o Conselho do Meio Ambiente, está tentando uma solução, a elaboração de um projeto para que não venha a faltar água em Rolândia nos próximos anos. A gente tem ouvido falar que talvez a gente receba a água do Tibagi, veja bem, é uma discrepância muito grande a gente receber a água de um rio tão longe da nossa cidade, sendo que nós temos o Ribeirão Ema e o que nós precisamos é, então, cuidar do nosso Ribeirão Ema. Na reunião, a Sanepar apresentou para a gente, devido a uma solicitação, um pedido da elaboração de uma Câmara Técnica, ou seja, são várias pessoas das nossas cidades competentes, da sociedade civil organizada. Então, vamos ter vereadores, a Câmara de Vereadores representada, a CIR, ou seja, que é a Associação Comercial e Industrial de Rolândia, o Conselho do Meio Ambiente, a Sanepar que vai coordenar os trabalhos e também vai ser convidado os professores da UEL, que sempre nos dão apoio quando a gente precisa de orientação mais técnica e de um projeto mais elaborado. O Cristina, assim, né, isso colocou tanto o Condema quanto os participantes ali em alerta, já que realmente o Rolândia tem a possibilidade de ficar sem abastecimento mesmo. Sim, é, tantos conselheiros, até a população tem reclamado de muita falta de água, né, antes chovia e a água ou o ribeirão, para ele deixar de ser barrento, ele demorava ali 24 horas. Agora o rio está ficando tão assoreado e com as cabeceiras tão fechadas, que quando chove e a água fica barrenta, demora-se uma semana para o rio recuperar. Então, isso faz com que a Sanepar gaste muito produto químico para limpar essa água, a gente acaba ingerindo esses produtos químicos que a Sanepar colocou na água. Então, vai ser decidido desde a nascente do rio Ema, onde ele nasce, até chegar na fonte de tratamento da Sanepar, a beirada desse rio vai ser toda protegida de forma técnica e elaborada por essa câmara técnica. Então, vai ser feito um projeto de como deve ser feito isso. A gente sabe que a natureza é maravilhosa, né, Ellen? E ela tem uma grande capacidade de recuperação. Então, com o projeto de plantio de árvore, de limpeza, de desassorear o rio, é claro que isso a gente precisa de dinheiro, mas é para isso que o Fundo do Meio Ambiente serve. E a gente também espera que a Prefeitura contribui com essa recuperação do rio Ema e a própria Sanepar invista nisso também. Então, é um conjunto entre todas as pessoas. Nesse ponto, não podemos ter oposição à situação. São todos os rolandenses juntos pensando no bem da cidade e numa cidade que pode ter um colapso de água daqui a uns anos e todo mundo trabalhando em benefício disso. Eu já aproveito a oportunidade, Ellen, pedindo para que as pessoas cuidem do seu lixo, porque quem cuida do lixo ajuda com que os nossos rios fiquem limpos e quem não faz tanto asfalto, a gente percebe que as pessoas hoje não deixam o solo permeável. Todo mundo calça os seus quintais inteiros. Então, não adianta a gente punir o agricultor que está lá na ponta por ele não ter cuidado da beirada do rio, sendo que a enxurrada vem da cidade. Somos nós que asfaltamos a cidade inteira, não permitimos com que a água infiltre no nosso solo e ela vai devastando tudo quando ela desce morro abaixo. Cristina, infelizmente, em 2016, a gente teve uma amostra grátis durante 10 dias do que realmente é viver sem água. É uma situação precária, lamentável. Quem passou por essa situação não esquece aqueles 10 dias que a cidade ficou sem água. E de que maneira, já que a água é um bem comum, como você disse, independente de questões políticas, de que maneira que a população pode contribuir para que futuramente a Rolândia não sofra com a falta de abastecimento? É, ontem o Daniel Styler, da Fazenda Bimini, ele usou uma frase na reunião do Conselho que eu acho importante repetir hoje. Vamos popularizar o Conselho. Ou seja, vamos convidar toda a população para que elas possam, não precisa ir todo mês, a gente sabe que as pessoas têm seus afazeres, seus trabalhos, seus compromissos, mas um mês vai um grupo, outra vez vai outro, outra vez vai um... Ah, combina lá na sua igreja quem é que vai assistir a reunião do Conselho para trazer informação para a gente. Convida lá no seu grupo de amigos quem é que vai esse mês na reunião do Conselho para trazer informação para a gente. Então vamos popularizar o Conselho. As reuniões sempre acontecem na segunda terça-feira de cada mês, às 18h30, no Sindicato Rural. Esse horário e essa data não mudam. Segunda terça-feira do mês, às 18h30, no Sindicato Rural. Então vamos popularizar o Conselho. E para aquelas pessoas que se interessarem em participar efetivamente, procure uma associação organizada, ou seja, a sua igreja. Pergunta se a sua igreja tem um representante, pergunta se a sua escola tem um representante. E assim a população começa a se integrar e participar e saber o que é que ela pode fazer na sua casa para economizar água. A gente percebeu que ontem a conta de água subiu mais de 12%. Isso vai afetar o bolso de todo mundo. Então todo mundo vai ter que aprender a economizar um pouquinho de água. E vamos ver o que nós podemos fazer pela nossa cidade para que a nossa conta de água não suba tanto e para que a gente tenha água para nós mesmos daqui a cinco anos e preserve as nossas matas e a nossa água para as populações futuras. Por que eu falo a nossa mata? Porque a mata é o plantio de água. A árvore é a raiz que leva a água para o fundo do solo, para os nossos lençóis freáticos. e que vão para os nossos rios e que depois essa água vem de volta para nós. Então uma árvore ela é uma plantação de água também. Por isso que a população tem que cuidar de tudo isso também. Todo mundo lutando por uma coisa que é um bem comum e muito necessário. Muito necessário. Ninguém vive sem água e nós precisamos que todas as pessoas tenham uma plantinha na sua casa, tenham uma árvore na sua casa e ter um espacinho de terra onde a chuva caia e infiltre no solo. Tchau.